Bom, para quem estava procurando um dos receivers mais bonitos fabricados no Brasil e mais tecnológicos da década de 80, amigos, aqui estou apresentando um deles, tá amigos? Se não é o mais bonito, com certeza está entre os mais bonitos. Então é isso amigos, fala amigos, tudo bem? Estou trazendo aqui um receiver da Acai, o modelo é o AAA35, é mais um estou chegando, esse aqui inclusive tem a etiqueta, tá? Esse selo aqui de advertência com as informações, gabinete muito bonito, muito íntegro e em excelente estado de conservação, tá? Detalhes mínimos, muito mínimos como essa marquinha aqui, mas são praticamente irrelevantes diante da conservação e estado geral do equipamento, tá? Eu vou estar mostrando, amigos, basicamente aqui o funcionamento dele, é muito fácil de estar operando ele, né? Manuseando ele, inclusive vou estar mostrando como que se memoriza, que eu andei mexendo aqui, mesmo sem manual deu para entender como que faz para memorizar, é muito simples, tá amigos? Apertando aqui a gente seleciona o modo automático, tá? Automático de busca, vamos para a próxima estação, essa aqui já está memorizada na memória 1, tá? Vamos memorizar a próxima estação na memória 2, então vamos buscar a próxima estação, já encontrou, é, observem amigos, que aqui está acendendo a FM estéreo, tá? Em vermelho aqui, não sei se é possível ver na câmera, então é muito simples, tá amigos? Aperto esta tecla aqui, que é memória de 1 a... deixa eu ver aqui, vamos ver se o foco vai ajudar, né amigos? Peço um pouco de paciência que está de... memória de 1 a 8, tá? Então a gente aperta aqui, aperta a memória 2, aperta novamente e vai aparecer a memória 2 aqui, Tá? Então já está memorizado na memória 2, vamos fazer novamente, agora vamos pôr na próxima estação, Pronto, pronto, então apertando aqui, amigos, memória de 1 a 8, aperta a memória 3, opa, memória 3, memória 3, aperta novamente e vai aparecer o 3 aqui, Pronto, já está memorizado, então é muito simples, tá amigos? Eu vou estar passando mais algumas estações, mas por questões de direitos autorais, eu não vou estar deixando muito tempo, quando eu for mostrar o tape deck funcionando, ligado nesse lindo receiver, aí eu deixo por um tempo maior e mostro as outras funções, ok amigos? Então vamos para a próxima, então aqui já memorizou a memória 1, A2 e A3, tá? Agora vamos para fazer mais algumas buscas, vou aumentar um pouquinho amigos, observem o gráfico aqui do volume, Vamos para a próxima, Vamos para a próxima, Observem os B.U.s, tá? Tudo funcionando perfeitamente, tá amigos? Bem, conforme vocês viram amigos, sintonizando muito bem, tá? Agora eu vou estar passando para a tape 1, onde está ligado esse lindo deck, que é o S95, que é o que vai ser sorteado, tá amigos? Provavelmente nesse próximo sábado, tá? Entre os amigos que já se tornaram membros, tá? Para se tornar membro, basta entrar em contato, tá? Aqui está o contato telefônico, Se preferir, é, contato pelo WhatsApp, dá uma olhadinha na descrição, que tem as informações lá de contato pelo WhatsApp, Ok amigos? Então eu vou estar mudando aqui para a tape 1, Tá? Tape 1, Tá? Vou estar dando play aqui, No S95 Aumentando um pouquinho o volume Controle de balanço, tá amigos? Controle de graves, Controle de graves, Controle de agudos, Controle de agudos, Controle de agudos, Tem uma tecla aqui também que altera um pouquinho o som, amigos, que é a tecla subsônica. Bom, conforme vocês observam, amigos, realmente está muito bonito, é um painel muito completo, com certeza um dos mais bonitos fabricados no Brasil. Um detalhe, amigos, a parte do volume é por toque e sempre é bom fazendo gradualmente, nunca pegar e aumentar teclar lá no final para que aumente de repente, isso aí prejudica muito o equipamento. Então sempre abaixar e subir gradualmente o volume, tá? Vamos estar entrando aqui a próxima música, já está entrando. Aumentaram um pouquinho, vamos curtir um pouquinho, amigos. Aumentaram um pouquinho, vamos curtir um pouquinho, vamos curtir um pouquinho. Aumentaram um pouquinho, vamos curtir um pouquinho, vamos curtir um pouquinho, vamos curtir um pouquinho. Vamos curtir um pouquinho, vamos curtir um pouquinho, vamos curtir um pouquinho. E aí Então é isso amigos, apresentei aqui esse lindo Akai Pode-se dizer aí esse maravilhoso Akai Um dos mais bonitos da década de 80 Tem que ter sim excelente estado de conservação Modelo AAA35 Se eu não me engano de 40 watts ou 42 watts RMS por canal Tem que confirmar amigos Não estou me lembrando com exatidão Mas é em torno disso, 40 watts Uma sonoridade excelente E aí a conservação vocês podem estar constatando aqui Realmente muito bem conservado Ok amigos? E esse deck aqui, né? Que conforme vocês observam Tocando com muita qualidade Totalmente revisado E vai ser um presente que vai ser sorteado Para os amigos que se tornaram membro Ok amigos? Então é isso aí Se gostaram, deixa aquele like Aqui está a forma de contato, tá? Maiores informações no WhatsApp Com detalhes sobre valor e contato Enquanto estiver disponível É só dar uma olhadinha na descrição E para se tornar membro Ter direito a valores com desconto Suporte técnico Também suporte nas instalações E também eventualmente estar concorrendo a equipamentos Somente entre os amigos que se tornaram membros Ok? Mais uma vez agradeço Conto com vocês a estarem divulgando Para seus amigos que gostam de equipamentos vintage É sempre um prazer estar apresentando essas maravilhas Qualquer dúvida é só entrar em contato E conto com vocês no próximo vídeo Vamos curtir mais um pouquinho E está encerrando esse vídeo, amigos Passando com vocês Um paro de futebol E assim ficou pronto.